Você vende pelo Instagram. E nesse mês, as suas encomendas, você tem pouca encomenda esse mês. Nesse mês você teve 5 encomendas, tá? Você teve 5 encomendas esse mês e você tá com o tempo livre, certo? Que eu vou falar aí pra vocês, que que o amigurumeiro faz quando ele tem tempo livre? Amigurumi, gente! Eu tô vendo muita gente reclamando que não tem encomenda, mas não tá fazendo amigurumi, tá esperando a encomenda, deitado e esperando a encomenda. Não! Você vai fazer amigurumi, faz a família Popson, posta um por um, não esquece de tirar foto, hein? A foto é o que vende no Instagram. Posta um por um e tal, não pegou a encomenda deles ainda? Aí você leva pra feira, entendeu? Aí faz o presépio, faz o pudim, faz tudo e coloca lá na feira, tá? E aí vai fazendo aquele negócio da promoção do estoque, que eu já ensinei pra vocês, tá? E aí você vai trabalhando essas duas técnicas juntas. Não precisa ser uma ou outra.